Agora sim nós iremos acompanhar a reportagem do Rodrigo Lucas que fala dessa campanha de prevenção, especialmente doenças contra que acometem as mulheres. Por conta da baixa cobertura em Três Lagoas do exame citopatológico, conhecido popularmente como preventivo, o Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde realizará mais uma campanha diga assim a vida, faça o seu exame preventivo nas unidades de saúde em Três Lagoas com atendimento gratuito à população. O Jean é coordenador da Unidade Básica de Saúde do município e conta que a campanha serve como um incentivo, principalmente para que as mulheres procurem as unidades e façam seus exames rotineiros. Essa ação que estaremos envolvendo é para estimular a adesão das mulheres à coleta do exame citopatológico, exame preventivo, e para ampliar o acesso da população até esse serviço. Para aquelas pessoas que vinherem procurar aqui as unidades, quais serão os serviços oferecidos? As nossas unidades estarão ofertando, além da coleta do exame preventivo, vacinação, dispensação de medicamento na farmácia, consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite, e palestras educativas com o intuito de orientar a nossa população. Segundo ele, a prevenção é importante para que se for detectado algum problema, seja tratado precocemente e consiga-se uma alta estatística de cura. É importante para a mulher porque o câncer do colo de útero é um câncer fácil de ser detectado, e quando detectado, se tratado precocemente, ele tem uma alta estatística de cura. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo da ação é aumentar a cobertura do citopatológico e rastreamento para um diagnóstico precoce do câncer. A Secretaria informa que esse exame já era realizado de forma espontânea pelas unidades de saúde do município durante todo o ano. E para esta etapa, a faixa etária varia de 25 a 64 anos de idade. A ação irá acontecer no dia 6 de agosto e ao todo serão 11 unidades de saúde beneficiadas. Entre elas, a unidade de Interlagos, Jardim Atenas, Nova Três Lagoas, Paranapungá, Santa Luzia, Santa Rita, Santo André, São Carlos, Vila Aro, Vila Nova e Vila Piloto. E o horário de atendimento será das 8 às 19 horas. E o horário de atendimento será das 8 às 19 horas.